Tachizumaki gamou na pegada do careca? Fubuki demonstrou interesse no Saitama? A luta dos dois finalmente começou? Tudo isso e muito mais no vídeo de hoje! Olá, eu sou o JD e este é meu canal, sejam muito bem-vindos! De antemão, já vou dizer qual o poder que a Tornado pode usar para derrotar o nosso Prota. E sabe qual é? O poder do Like! Esse golpe derrota qualquer um! Haha, não esperava por essa, não é mesmo? E agora, sem mais demora, bora pro vídeo! O capítulo começa com um herói de classe A que havia tido a garganta perforada pela água natural maligna acordando no hospital, com um tipo de aparelho robótico em seu pescoço. E nesse momento, vemos forte o herói que havia sido atropelado na luta contra o Saitama, ao lado da cama do herói com a garganta ferida, ambos se recuperando dos ferimentos sofridos. Então, o herói musical diz a seu colega que ele está acamado daquele jeito por ter baixado a guarda e ter deixado o monstro acertá-lo, mas que, porém, ele não está em posição de julgar ninguém, já que ele também está ferido. E começa a dizer que o careca de capa deve ter usado alguma técnica secreta, e que assim que ele sair do hospital, ele irá se vingar do Saitama, e descontar toda a raiva que está sentindo nele. E diz mais, fala que aparentemente ele parecia um idiota, mas que, no entanto, o careca era bem traiçoeiro, e que não é um humano normal. E em Dago, Borboleta Man e o Sapo da Corrente, eles conseguiram ver as habilidades assustadoras do Mestre do Genos. O herói de classe A continua o seu monólogo, e fala que ele estava bem na frente dele, e que então, do nada, ele recebeu um impacto pelas costas que o fez apagar. E que essa luta o deixou com uma lesão no tornozelo e com uma baita dor nas costas, e que ele sente como se tivesse sido atropelado. E que talvez o Saitama possa ser um feiticeiro ou mesmo um paranormal como a Tatsumaki. E nesse momento, seus amigos o interrompem, e diz que ele realmente foi atropelado por um carro, e que é melhor que ele parasse de usar fone enquanto luta. Então, percebendo as bobagens que ele estava dizendo, ele pede para que todos ali esqueçam o que ele acabou de falar. Pois ele deve ter dito isso por alguma pancada que ele teve na cabeça. E o Borboleta Man diz que se fosse a tornado terrível lutando, ele teria morrido facilmente para ela. Após isso, Forte pergunta o que eram aqueles tremores que estavam ocorrendo. E seus amigos dizem que devem ter sido os monstros que estavam contidos e que saíram de controle. E que de qualquer forma, os dois irão lá checar. E que durante esse tempo, é para o herói musical descansar, para poder ajudá-los na próxima. Forte então diz que usará esse tempo para treinar e buscar uma revanche contra Saitama. Então, o manga troca de cena, e vamos para um embate entre o careca de capa e a Tati Zumaki. Mais especificamente, com ela mandando ele a soltar imediatamente. E Saitama responde que só fará isso quando ela se acalmar. No entanto, a tornado fica ainda mais irritada, e o manda calar a boca, e ordena que ele saia da frente dela. E nesse momento, começa a lançar energia psíquica nele. E destrói toda a parede que estava à sua frente, com o seu poder. E Saitama fala que essa força dela não é muito diferente do da Fubuki. Ou seja, para ele, o poder das duas é meio que a mesma coisa. Então, a Nevasca pede para que ele não provoque a sua irmã, pois ela é muito perigosa quando fica nervosa. E nesse momento, a Tati Zumaki aumenta ainda mais a intensidade de seu poder. E vemos que ela abre praticamente um túnel, que ultrapassa a barreira do condomínio dos heróis. E vendo que esse ataque não está surtindo efeito nele, ela começa a se perguntar o porquê os seus poderes não estão funcionando contra ele. E vemos que o careca está encarando os poderes da Tornado como se fosse algum tipo de massagem. E percebe que seus músculos estão tremendo por conta própria. E a Fubuki, vendo que ele estava resistindo ao poder de sua irmã, fica bastante surpresa. O que não deveria acontecer, né? Já que ela sabe que foi ele que derrotou o Garu. E a número 2 da classe S, então, o questiona o porquê ele está se metendo nos assuntos dela. E se por um acaso, ele é do grupo Fubuki. E nesse momento, Saitama pede para que a Nevasca evacue todo mundo ali. Enquanto ele cuida da mista em Mosia, se referindo a Tati Zumaki. E ela vendo a intimidade com que o careca falava com sua irmã, o indaga. O que ele é da Nevasca. E ele responde que não é como se os dois fossem amigos. E que também não são nem companheiros. E nem sequer tem nenhum amigo em comum. E que assim sendo, ele é apenas um conhecido dela. E então a Fubuki faz uma carinha que dá dó, viu? Como se ela tivesse ficado triste com a resposta do nosso Prota. Como se ela esperasse um algo mais vindo dele, sabe? E a Tornado questiona o porquê ele está agindo com tanto desespero apenas por uma conhecida. Porém, ela desiste dos questionamentos que estavam fazendo. E diz que isso não importa na verdade. E que assim sendo, ela irá testar o quanto ele aguenta. E que assim verá se ele merece ficar no pé de sua irmã. No entanto, ele fica indignado com essa fala dela. E grita que ele não fica atrás de ninguém. Que na verdade é a Fubuki que fica o arrastando para lá e para cá. Sem informar direito o porquê disso. E que além disso, ela é uma grande mala. E a Tati Zumaki começa a aumentar em grande escala o seu poder telecinético. Ao ponto de fazer todo o edifício chacoalhar. Então vemos os moradores do condomínio assustados com o aumento daqueles tremores. E começam a se perguntar o porquê aquilo estava acontecendo. Já que o prédio foi construído pelo Metal Knight. E assim sendo, aquela estrutura deveria ser extremamente forte. E nesse momento, voltamos para o embate do nosso prota. E vemos os capangas da nevasca dizendo que os poderes da Tornado. Está distorcendo o subterrâneo onde eles estavam. E o Saitama vendo que a sua oponente estava destruindo todo o local. Diz que ela trata a casa dos outros como trapos. E que assim sendo, que ele a levará para fora dali. Para que ela não destrua tudo. E então, a abraça e salta com ela dali. E ela fica espantada com a atitude dele. E com uma cara de surpresa misturada com... O que esse cara está fazendo? Em outras palavras, ela ficou abismada com a pegada do careca. Pois ninguém nunca pegou daquele jeito. Só não pode gamar, hein? O Saitama é da Fubuki. Ai ai ai. E nesse momento, vemos os monstros nível desastre saindo de suas celas. E se gabando. E dizendo que agora eles vão fazer a festa e destruir tudo por ali. Porém, quando eles abrem a porta, se deparam com um monte de heróis. E saem correndo dali. Dizendo que ali não tem nada de mais. Ou seja, colocaram o rabinho entre as pernas e fugiram. E assim termina o capítulo 178 de On Punch Man. Em primeiro lugar, mano do céu. Essa luta não começa nunca. Cara, estou super no hype. Estou louco para ver a porradaria entre esses dois. Pois, por enquanto, o Saitama está tratando a Tatsuma como uma criança. E nem está a levando a sério. Tudo bem que para ele, meio que todo mundo é igual, né? Já que ninguém sequer causa um arranhão nele. Então, para ele, a Tornado, a Fubuki, o Garou, o Boros. É tudo igual. Já que ele derrota todos com um soco só se quiser. E a maior prova disso foi a luta contra o Garou Cósmico. O cara com o poder de destruir o planeta. Soltando radiação por tudo que é lado. E o Saitama nem deu o seu máximo. Só lutou um bocadinho mais a sério que o normal. Pois com os outros oponentes, com o dedo mindinho, ele dava cabo. Teria sido bem legal ver a Tatsumaki enfrentando o aluno do Silver Fang. Para ver se o nível de poder dela estava abaixo ou acima do dele. Naquela transformação. Mas pelo jeito, nunca saberemos quem venceria essa batalha. Agora, em relação à cara que a Fubuki fez quando ele disse que era apenas um conhecido dela. Foi tipo a expressão que as pessoas fazem quando tomam fora de quem gosta. Depois dessa cena, meio que deu para perceber que ela tem algum interesse nele. Talvez ela possa não amar ele ainda. Mas no fundo, ela está demonstrando gostar dele. E ele, por sua vez, parece uma porta e não percebe isso. Rapaz, se ele deixar uma princesa daquela passar, ele vai estar de brincadeira. Bora para cima, parceiro. Marcar gol na Fubuki. E agora, para finalizar. A cara que a Tatsumaki fez quando o Saitama a abraçou foi hilária. A cena como um todo foi bem engraçada. Ela parecia uma criança nos braços dele. Eu dei risada demais, cara. E a cara que ela fez foi tipo... Que merda é essa? Misturada com... Ai, que pegada. Se o Saitama continuar assim no próximo capítulo, ela vai gamar na pegada do careca. Enfim, se vocês quiserem ficar por dentro de tudo de One Push Man, se inscreva no canal. Pois estamos sempre trazendo conteúdo desse e de outros mangás aqui. E se você quiser ajudar o canal a crescer, deixa o like. Pois isso aumenta o engajamento e nos encoraja a trazer mais e mais vídeos. E lembrem-se, não se limite. Muitas pessoas se limitam ao que elas acham que podem fazer. Porém, você pode ir tão longe quanto a sua mente o permitir. E assim sendo, o que você acredita, você é capaz de alcançar. Até mais, galera. Fui. Fui.